Ciência e Esporte, por Bruno Bedo. Olá a todos os ouvintes da Rádio USP. Hoje conversaremos sobre treinamentos complementares para corredores. Treinamentos complementares é difícil a gente usar esse termo, a gente tem que pensar que não vale unicamente correr, mas também existe todo um processo de fortalecimento necessário para que o atleta ou atleta esteja preparado ou preparada para realizar a sua prova ou correr no dia a dia mesmo. Então, na busca para aprimorar o desempenho de corrida, alguns grupos de pesquisa, atletas, estão sempre investigando e buscando quais são as melhores técnicas para treinamento complementar. E para investigar isso, uma das principais métricas que eu utilizar é denominada economia de corrida, que se refere à quantidade de energia ou oxigênio que um corredor precisa para percorrer uma distância específica. E dois tipos de treinamento têm sido debatidos com certo entusiasmo no meio esportivo da corrida, que é o treinamento de força, a musculação ou o treinamento biométrico. Qual dos dois treinos é mais eficaz para aprimorar a economia de corrida e o desempenho em provas de tempo? Quando a gente compara esses dois, temos um estudo muito interessante que fez uma revisão sistemática com meta-análise sobre esses dois tópicos e mostrou que a musculação, especialmente aquela utilizando cargas máximas, cargas altas, acima de 90% do RM, é mais eficaz que o treino biométrico para melhorar a economia de corrida. E esse estudo levou em consideração 22 artigos ao final de fazer todo o garimpo de estudos e chegaram nesses 22 que respeitavam os critérios exigidos pelos pesquisadores. Então, mostrou que a musculação tem um impacto um pouco mais significativo na economia de corrida. O treino biométrico, por sua vez, base em exercícios de saltos, pode não ser tão eficiente. Contudo, é essencial considerar que essa revisão não analisou os efeitos de treinamento de corrida em si e nem fez uma comparação direta entre os dois tipos de treinamento, devido a variações no tempo de treinamento e na quantidade de estudos disponíveis. Contudo, vale destacar que, na economia de corrida, um fator vital que determina a eficiência de um corredor é significativamente influenciada pelo tempo de treinamento do atleta, ou seja, quanto tempo ele está treinando, não unicamente corrida, mas também todo esse processo de fortalecimento. Então, independente do tipo de treinamento que é realizado, seja musculação ou pliometria, esse treinamento, se realizado há um bom tempo, tende a produzir melhores resultados na economia de corrida. Isso sugere que, para maximizar os benefícios e aprimorar a eficiência de corrida, o fortalecimento é fundamental, seja ele qual for o método escolhido. Professor, quais são as considerações práticas para corredores e treinadores ao escolher entre esses dois tipos de treinamento? Agora, pensando nas considerações práticas para os corredores, principalmente os corredores amadores. Por exemplo, eu estou aqui na USP trabalhando e às vezes venho sábado de manhã e vejo dezenas, centenas de corredores correndo aqui na USP, é muito bacana ver isso, e talvez essas dicas podem ir para eles também. As cargas máximas são essenciais, então, para musculação, usar cargas quase máximas, maior que 90% do RM, se mostrou mais eficaz que trabalhar em cargas leves. Duração do treinamento, e duração porque eu falo assim, não é o tempo da sessão, e sim o tempo que você vem treinando. Independente do tipo de treino escolhido, seja ele o biométrico ou a musculação, o período mais longo de treinamento, ou seja, mais que 10 semanas, resulta em melhores benefícios na economia de corrida. E conciliar os métodos. Embora a musculação, nesse estudo, tenha se mostrado superior, em alguns aspectos, combinar os dois estilos de treinamento pode proporcionar um avanço mais abrangente e eficaz na corrida. E uma coisa que é muito importante, se não é mais importante, é respeitar a individualidade de cada um. Cada atleta é único. Então, o que funciona para um, não necessariamente funciona para o outro. Então, consultar a orientação de um profissional capacitado é vital para encontrar o melhor desempenho na sua corrida e, consequentemente, consiga praticar o seu esporte com prazer e qualidade. Eu, Isabel Leão, conversei com o professor Bruno Bedo para a Rádio USP. Ciência e Esporte por Bruno Bedo.